Essa crise é diferente das outras? Sim, toda crise é diferente uma da outra Mas em questão de fundos imobiliários, essa crise é bem diferente das outras E está afetando muito mais alguns fundos imobiliários do que outros E é justamente isso aqui que eu quero ter passado hoje Vale a pena investir agora? Sim ou não? Isso eu vou ter que responder nessa live de hoje Quais os cuidados especiais a se ter nessa crise? Existe algum cuidado especial? Se sim, qual é este cuidado especial? Ou quais são esses cuidados especiais? Juliano, Carolina, José, Mauro, Janaína, Suelen, Caetano, Boa Noite, Renato, Felipe Vamos lá, beleza Então vamos começar logo agora Vamos lá, vamos voltar Antes na verdade de eu avisar isso, de eu começar esse nosso tema da live de hoje Só avisar, as inscrições para o Programa Investidor Sempre em Alta ainda estão abertas, certo? Como que tu descobre todos os detalhes sobre esse meu programa de acompanhamento Que é duração de dois anos, certo? Todos os presentes, toda a garantia Como que tu sabe todo o detalhamento do Programa Investidor Sempre em Alta? Como que tu faz a tua inscrição? Tem um link no meu perfil no Instagram Clica nesse link, tu vai cair um vídeo lá Eu explico tudo com todos os detalhes Ainda, por enquanto, estão abertos Mas a gente já está na reta final Tem vários alunos aqui dessa turma que eu estou vendo aqui Que está na live de hoje A nossa, eu até agora, eu já respondi três vezes Mas eu não consegui finalizar todos os comentários que estão no nosso ambiente virtual lá Mas depois dessa live aqui eu vou dar um jeito Certo, gente? Então vamos lá Quem quiser saber como funciona Quem quiser se inscrever, o link está no meu perfil aqui no Instagram Só clicar lá que vai ser redirecionado Agora, fundos imobiliários O que, vamos voltar às bases, tá? Toda live, todo o conteúdo que eu faço É tanto para quem já sabe investir Quanto para quem não sabe absolutamente nada de investimentos Então, rapidinho, a galera que já está mais avançada Eu vou pedir um pouquinho de paciência Cinco, dez minutos Para a gente voltar às bases E eu explicar do zero o que é um fundo imobiliário Como que você ganha dinheiro E aí, ali a gente começa Como que um investidor sempre em alta Olha para os fundos imobiliários Qual o objetivo de um investidor sempre em alta Investir em fundos imobiliários? Porque eu tenho que saber bem o que eu quero A partir do momento que eu sei o que eu quero Eu consigo investir direito Se eu não sei o que eu quero tirar, extrair daquele investimento Aí não adianta Aí eu vou ser o afobadinho que eu quero tudo Eu quero rentabilidade Eu quero tanto o rendimento mensal Quanto a valorização da cota nas ações Eu quero dividendo Eu quero que aumente o preço da ação Eu tenho que definir Qual o meu foco com cada investimento E aí eu vou te dar toda essa clareza E depois eu vou te falar Quais são os cuidados especiais Que sim, tem que ter cuidado especial Nessa crise que é diferente para os fundos imobiliários Muita gente chegando aí Alexandra, Emerson, Agatha, Antônio Sejam todos bem-vindos Erivan Vamos lá Beleza, o que é um fundo imobiliário? Um fundo de investimento imobiliário Nada mais é do que Deixa eu te explicar de uma maneira bem simples de entender Basicamente existem vários investidores Várias pessoas que querem investir o seu dinheiro no mercado imobiliário Só que tu concorda comigo que eu preciso de uma quantidade de dinheiro bem relevante Para eu conseguir comprar um imóvel Poxa, eu vou comprar um imóvel O que? 300, 400, 500 mil reais para cima Então, se eu for pegar 500 mil reais para colocar só em um imóvel A maioria das pessoas vai ter que fazer um financiamento Quem tem mais dinheiro vai ter que colocar uma grande parte do seu dinheiro Lá naquele imóvel Poxa, se eu tenho 2 milhões de reais Se eu comprar um imóvel de 500 mil Já é 25% do meu patrimônio em uma coisa só Então, existe esse mecanismo, essa ferramenta, esse meio Que eu considero o melhor meio de se investir em imóveis hoje Que é o investimento por meio de fundos imobiliários Onde, basicamente, vários investidores compram cotas Compram partes de um fundo imobiliário Ou seja, vão lá Eles juntam esse dinheiro e entregam para um gestor profissional Esse gestor profissional, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse dinheiro, vai comprar imóveis E vai colocar esses imóveis para alugar E aí, desses aluguéis, desses imóveis O que acontece? Pelo menos 95% do rendimento que vem do aluguel desses imóveis Tem que voltar para os investidores Para os cotistas, que se chama Quando a gente investe em ações, a gente compra ações Então, se eu invisto em uma ação, eu sou acionista Quando eu invisto em um fundo imobiliário O patrimônio do fundo imobiliário é dividido em cotas Então, a gente se chama cotista Quando eu invisto em um fundo imobiliário, eu sou cotista Basicamente, eu sou investidor daquele fundo Uma relação que a gente pode fazer é a seguinte Basicamente, quando eu invisto em um fundo imobiliário Eu não estou comprando um imóvel inteiro Eu estou comprando tijolos daquele imóvel Ou daqueles imóveis Porque existem fundos imobiliários que têm mais de um imóvel E fundos imobiliários que têm somente Menos de um imóvel não dá, né? Somente um imóvel Os que eu tenho, os que eu prefiro Que o investidor sempre em alta foca É naqueles que são multiativos O que é multiativos? Tem mais de um imóvel Tem uma diversificação maior Então, basicamente Com mil reais Eu consigo comprar cotas de dez fundos imobiliários diferentes E consigo ser dono de dezenas de imóveis Com mil reais Não preciso de muito dinheiro para isso Mais ou menos, na média Hoje está um pouco menos por causa das quedas Mas uma cota de um fundo imobiliário Tem um preço médio aí de cem reais Hoje a gente encontra alguns muito mais baratos do que isso Por causa dessas últimas quedas Mas qual é a grande vantagem de se investir Por meio de fundos imobiliários O rendimento que cai na nossa conta Ele pinga na conta Na maioria dos casos mensalmente Vindo justamente dos aluguéis Desses imóveis ou fundo imobiliário Ele é 100% isento do imposto de renda Para a pessoa física Para a pessoa jurídica, não Para a pessoa física É 100% isento do imposto de renda Enquanto se eu tivesse um imóvel físico Eu teria que pagar até 27,5% do imposto de renda Então aí está o grande brilhantismo do fundo imobiliário Além de eu não precisar investir tanto dinheiro Eu posso investir 100 reais E ser dono de dezenas de imóveis já Se eu investir em um fundo imobiliário Bem diversificado E eu ainda ganho um aluguel isento do imposto de renda E aí, isso é o que mostra Dá tanta atratividade para os fundos imobiliários Ou seja, nesse caso Tem duas maneiras de eu ganhar dinheiro Investindo em fundos imobiliários Primeira maneira A mais natural, mais comum, mais trivial E a preferida Onde é o foco do investidor sempre em alta É conforme a rentabilidade mensal O que é a rentabilidade mensal? Conforme o rendimento mensal, melhor dizendo Bom, os imóveis do fundo estão alugados Certo? E aí os inquilinos pagam esse aluguel para o fundo imobiliário E o fundo imobiliário distribui para os cotistas Ou seja, eu ganho rendimento mensal Todo mês Com base no que a maioria dos fundos imobiliários fazem Todo mês pingam dinheiro na minha conta Na corretora Onde eu invisto naquele fundo imobiliário Por meio de onde eu invisto naquele fundo imobiliário Pingam dinheiro ali Que é justamente vindo do aluguel desses fundos Desses imóveis do fundo imobiliário Quanto mais cotas eu tiver de um fundo imobiliário Mais vai pingar mensalmente para mim Quanto menos cotas eu tiver Menos vai pingar A quantidade de cotas que eu tenho Eu posso interpretar que a quantidade de tijolos Que eu tenho dos prédios do fundo imobiliário Quanto mais tijolos eu for dono Mais dinheiro eu vou receber Porque a minha representatividade nos imóveis do fundo imobiliário Vai ser maior Só que existe uma segunda maneira de se ganhar dinheiro com fundos imobiliários Que é com a valorização da cota Como assim a valorização da cota? Vamos lá Se eu for investir meu dinheiro em fundos imobiliários hoje Eu vou lá ver fundo imobiliário Sei lá, vou pegar um aqui KNCE Não, KNCR vai ser de papel Tenho que explicar depois isso Vou pegar aqui um The Shopping Visc11 Ó, tá R$89,50 a cota R$89,50 a cota Aí o que que acontece? Eu vou lá na minha plataforma na corretora Vou lá no Home Broker Que se chama que é a plataforma da corretora E eu vou digitar o Visc11 Que é o código dele É quatro letras e dois números E eu vou conseguir comprar Não nesse horário Num horário que o mercado estiver aberto Vai ser só segunda-feira Entre as 10 da manhã e as 5 da tarde E eu vou conseguir comprar mais ou menos por esse preço aqui Uma cota do Visc11 Visc11, desse fundo imobiliário Só que lá em janeiro Ele estava O preço da cota estava em R$144,94 Por causa de toda essa turbulência Dessa crise Esse fundo imobiliário se desvalorizou bastante Só que em contrapartida Se eu for olhar por exemplo lá em Deixa eu pegar Lá em junho de 2018 O preço estava em R$94,78 E ele subiu até janeiro de 2020 Até os R$144,00 Então eu posso tanto ganhar Quanto perder dinheiro No que se refere ao preço da cota Ou seja, hoje Digamos, se eu fosse comprar hoje Eu estava comprando R$89,50 Se eu for vender daqui um mês Daqui um ano Daqui cinco anos Eu vou vender por um outro preço Que eu não conheço Assim como funciona com ações Eu compro uma ação por R$10 Daqui algum tempo eu posso vender por R$15,00 R$20,00 R$30,00 Ou R$2,00 Eu não sei né Ao passo que Isso aqui também funciona Como renda variável Isso aqui é um investimento de renda variável Assim como o investimento em imóveis Tem muita gente que acha Que o investimento em imóveis É um investimento de renda fixa Um investimento mais seguro Mas não Assim como o fundo imobiliário Assim como os imóveis funcionam Tudo é renda variável Por exemplo Alguém que comprou um imóvel Em 2011 E tentou vender esse imóvel Em 2015 Muito provavelmente Se vendeu Teve prejuízo Ou comprou em 2013 Tentou vender em 2015 Vendeu Muito provavelmente Teve que vender por um valor abaixo Por um preço abaixo Do que aquele que ele pagou Por quê? Porque os imóveis Tanto os imóveis Quanto os fundos imobiliários Oscilam para cima E para baixo Só que O que que acontece? Quando a gente faz uma análise histórica Que compara as ações Com os fundos imobiliários Existe uma oscilação A volatilidade O que que é volatilidade? O que que é oscilação de preços? A mudança de preços das cotas Dos fundos imobiliários Se dão em uma magnitude Em um tamanho Três vezes menor Do que a variação de preço das ações Então a gente pode dizer Que os fundos imobiliários Variam de preço Na média No longo prazo Três vezes menos Do que as ações Certo? E aí muita gente Usa os fundos imobiliários Como porta de entrada Para o mundo da renda variável Poxa Eu investi a só Na poupança Aí eu passei a investir Em CDB LCI LCA do banco Aí depois eu passei A investir em título público Aí poxa Eu quero dar um passo Na renda variável Por onde que eu vou primeiro? A maioria das pessoas Vai para os fundos imobiliários E eu não acho errado fazer isso Não tem certo e errado Mas é legal principalmente Para quem não tem familiaridade Com essa volatilidade Com essa mudança de preço Nos investimentos Um dia está tendo Uma rentabilidade positiva Outro dia está tendo Uma rentabilidade negativa Então como a oscilação É três vezes menor A gente fica mais confortável Depois vai para o mundo das ações Só que agora está sendo diferente O que está acontecendo? Se a gente pegar desde janeiro Quando foi o topo da bolsa E o topo dos fundos imobiliários A gente consegue perceber que O índice Ibovespa Que é o índice que calcula A rentabilidade média Das ações brasileiras Caiu lá de janeiro até hoje 42% 42% Peguei dados agora Aí o IFIX O que é o IFIX? É tipo o índice Ibovespa Mas para os fundos imobiliários Que é o índice de fundo imobiliários Ele mede qual é a rentabilidade média Dos fundos imobiliários Com o passar do tempo Dos fundos imobiliários brasileiros E aí a queda foi de 26% A gente pode ver Se eu dividir 26 por 42 Que foi Opa Contrário Que não foi nem a metade Para ser a metade Teria que ser 21% Então os fundos imobiliários Caíram muito mais Do que na média E isso assustou um pouco Muita gente E agora vem essa pergunta Os fundos imobiliários Caíram mais do que o normal Parece que caíram mais do que o normal Faz sentido eu investir agora Será que vale a pena eu investir agora? E é isso que eu vou ter falar Mas depois eu vou ter falar também Os cuidados especiais Que tu precisa ter Para investir em fundos imobiliários agora Beleza Chegamos aqui no ponto Onde a gente alinha conhecimento Com quem já conhece fundos imobiliários E com quem não conhece fundos imobiliários Agora Primeira coisa que a gente precisa definir Eu tenho duas possibilidades De ganhar dinheiro com fundos imobiliários Possibilidade 1 Pelo ganho de capital O que é isso ganho de capital? Basicamente eu compro A cota de um fundo por um preço E vendo por um outro preço Se eu vendi por um preço superior Eu tive um ganho de capital Comprei por R$90 Vendi por R$100 Tive um ganho de capital de R$10 E existe também o ganho de renda Que é o ganho justamente Vindo do rendimento mensal do fundo imobiliário Onde está o foco do investidor sempre em alta? Onde está o foco? Porque tudo que eu vou te ensinar aqui É para te levar de onde tu está hoje Até tu te tornar um investidor Ou uma investidora sempre em alta E basicamente qual é o nosso princípio básico Do investidor sempre em alta? Eu investi em investimentos negativamente correlacionados O que é isso? Enquanto um está subindo O outro está caindo E vice-versa Aí eu tenho o meu investimento em ações Eu tenho o meu investimento nos seguros Com o tempo eu faço o meu rebalanceamento Que é o que? Eu vendo parcialmente o que está subindo E compro parcialmente aquilo que está caindo Com o passar do tempo Hoje são as ações que estão caindo E o dólar subindo Com o passar do tempo o que vai acontecer? O contrário É natural Os movimentos são cíclicos Então ações sobem Caem Sobem Caem Dólar Mesma coisa Sobe e cai Sobe e cai Na contramão das ações Então eu fazendo o rebalanceamento Eu vou estar sempre fazendo o que? Comprando barato Aquilo que caiu nos últimos tempos E vendendo caro Aquilo que subiu Nos últimos tempos Sem Isso automaticamente Sem nem precisar pensar É só eu aplicar Seguir o passo a passo Que eu vou estar lucrando nas altas e nas quedas da bolsa Agora como que eu faço para amplificar os meus ganhos? Como que além de lucrar Eu faço para Ter alta rentabilidade Tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa? Um dos mecanismos É os fundos imobiliários E onde que está o nosso foco aqui agora? Está em ganhar dinheiro com ganho de capital? Não A gente não está nem aí para o ganho de capital A gente não se importa Com quanto a gente vai ganhar Na cota Comprei a cota por R$90 Meu ouro não está em Eu vender ela por R$110 Para ganhar dinheiro daí Qual é o foco do investidor sempre em alta? A gente quer potencializar O rebalanceamento Então o foco do investidor sempre em alta É no ganho de renda Como assim potencializar o rebalanceamento? Concorda comigo que Mensalmente Pinga na conta Na corretora Esse valor do rendimento mensal Então esse valor Eu vou ter disponível ali para eu investir Onde que eu vou investir? Eu vou fazer uma espécie de rebalanceamento na compra Entre os rebalanceamentos que eu faço a cada 3 meses A cada 6 meses Ou a cada ano Deixa eu explicar melhor Vamos lá O que é o rebalanceamento? A cada 3 meses 6 meses ou ano Eu vendo aquilo que está subindo E compro aquilo que está caindo Que faz sentido Que tem valor dentro do método Tá? Mas eu não preciso esperar 3, 6, 12 meses Para eu investir aquele dinheiro Que está pingando na minha conta Vindo dos fundos imobiliários Todo mês O que eu faço todo mês? Eu vou comprando aqueles investimentos Que mais caíram nos últimos tempos E lembrando Que tem valor Dentro do método Do investidor sempre em alta Ou seja Se as ações estão caindo agora O que eu vou pegar e vou fazer Quando cair o rendimento dos fundos imobiliários Agora dia 15 Dia 16 Na minha conta na corretora Vou investir em Ações No mês que vem Se as ações estiverem caindo Ainda mais O que eu vou fazer? Vou pegar e vou direcionar para ações Assim é uma espécie de rebalanceamento Na compra Que eu vou fazendo Com esse dinheiro que vai pingando Para mim Assim eu consigo comprar ainda mais Os investimentos que estão caindo Para eu aproveitar Na próxima fase do ciclo Quando eles estiverem em alta Porque aí eu vou comprando Cada vez mais baixo E na próxima alta Que pode ser daqui a um ano Cinco anos Dez anos A gente não sabe Eu vou conseguir vender Eu comprei mais Mais a preços baixos E consigo vender A um preço mais alto Em bolso Mais o lucro Não dá para eu querer tudo Poxa Eu quero ter uma rentabilidade grande Tanto na cota Quanto no rendimento mensal Não Foca em uma coisa Tem que ter Mira de raio laser Se tu quiser focar em tudo Não tem como Não dá Não dá Tu precisa ter um foco Dentro do método investidor Sempre em alta Esse é o nosso foco Só que aí para eu investir Em fundos imobiliários Existem vários setores De fundos imobiliários Como assim setores? Vamos lá Existem imóveis Dos fundos imobiliários Que são focados No setor Por exemplo Educacional Que são imóveis Que são alugados Para universidades Para escolas Existem outros Que são do setor De hospitais Que são prédios Alugados para hospitais Existem outros Residenciais Existem outros Que são de lajes corporativas Basicamente são escritórios Existem outros Que são galpões logísticos Basicamente vão ser o que? Galpões logísticos Vão ser Grandes centros De distribuição Então tem vários setores diferentes E cada um deles É afetado De uma maneira diferente Principalmente por essa crise Que ela é diferente Das outras Ela não é uma crise comum Uma crise normal Ela é uma crise Com uma peculiaridade diferente Que eu já vou te explicar o que é Só antes de eu te explicar o que é O que que acontece? Existe uma separação Dos fundos imobiliários Tem um fundo imobiliário Mais tradicional Que é o que a gente chama Fundo de tijolo Que é esse que eu te expliquei até agora Fundo de tijolo é o que? Um fundo imobiliário Que compra tijolo Compra imóveis reais Imóveis físicos Mas tem um tipo de fundo imobiliário Que se chama Os fundos imobiliários de papel Ou os fundos de títulos E valores imobiliários O que que é isso? Basicamente esse fundo imobiliário Ele não compra imóveis Ele compra Ele investe em investimentos Relacionados ao mercado imobiliário Então ele pode investir em CRI Que é uma modalidade de investimento De renda fixa Tá? Onde existe um empréstimo Com base em uma securitização E um contrato É um investimento Que você não precisa nem entender Exatamente como funciona Porque particularmente Jamais eu coloco Um real Em um CRI Eu já tive Já investi Mas só dá a dor da cabeça Eu tenho um vídeo completo Explicando isso no YouTube E se não me engano é a Live 46 Ou a Live 48 No meu canal no YouTube Mas esse fundo imobiliário de papel Ele pode investir em LCI Ele pode investir em ações De empresas ligadas ao setor imobiliário Então ele vai estar investindo Em outros investimentos Ligados ao setor imobiliário Que esse tipo Essa categoria de fundo imobiliário É o que o investidor Sempre em alta não gosta Porque aqui tem um risco Muito maior No investimento Em troca de uma rentabilidade Muito menor Um risco muito maior Em que sentido? Na volatilidade Do preço da cota? Não Por quê? Isso aqui eu quero ter Da clareza Olha só Eu pesquisei Fiz uma análise completa De todos os setores Antes de vir para essa Live aqui Eu não cheguei E liguei só a câmera Eu fiz uma análise De todos os setores Para te mostrar Sabe quais foram Os fundos imobiliários Que tiveram a menor queda Nas cotas? Justamente os fundos de papel Justamente os fundos de papel Tá, mas pera aí Vinícius Eles foram os que menos caíram Tu tá me dizendo Que não é bom? Sim Por quê? Porque eles têm um risco de cauda Eles têm um risco escondido Por trás Eles não oscilam muito Geralmente eles apresentam Um maior rendimento mensal Só que tem um risco de cauda escondido O que é um risco de cauda? Por exemplo Um investimento em Cris Cris basicamente Tu pode interpretar Como um empréstimo Para uma empresa Tá Então O que acontece? Se aquela empresa vira falir Dane-se o dinheiro Foi-se o dinheiro Agora Se um fundo imobiliário De papel Tem muito investimento Em uma LCI Se um banco vira falir O que acontece? Para onde vai aquele dinheiro? Vira pó Então ele não apresenta Uma volatilidade No preço da cota Ele não apresenta Uma oscilação Ele caiu um pouquinho agora Mas se essa crise piora E bancos começam a quebrar Aí simplesmente Poxa O preço da cota Nessa grande crise Enquanto a maioria Caiu 40% Ele só caiu 15% Só caiu 20% Que foi na média Que eles caíram Só que do nada Essa queda pode sair de Saiu daqui Aqui estava lá No momento de alta Caiu 15% Subiu um pouquinho Caiu 20% E aí do nada Para onde que ele pode ir? Para zero Claro que os fundos de papel Eles são super diversificados Eles investem em várias LCIs Em vários CRIs Tem às vezes 90 investimentos diferentes Na carteira de investimento deles Só que Pode gerar um efeito cascata Em 2008 Mais de 60 bancos Viveram a farinha nos Estados Unidos Na crise de 2008 lá Então Particularmente Eu não troco migalhinha Por um risco de cauda muito maior Então onde que está o foco do investidor Sempre em alta? Geração de renda E além de geração de renda Fundos de tijolo Proibido investir em fundos de papel? Não Não é proibido Mas a preferência É para fundos de tijolo Para ativos reais O que são ativos reais? Imóveis? Reais Só que aí a gente pega o benefício De não ter que pagar imposto de renda Sobre o rendimento que a gente tem Mensalmente Sabendo isso Sabendo essa diferença Entre fundo de tijolo E fundo de papel Vamos focar nos fundos de tijolo Que é o nosso foco aqui Aí existem os setores mais afetados E os menos afetados com essa crise Quais foram os setores menos afetados? Vamos lá Focando nos fundos de tijolo Os hospitais Eles tiveram uma queda Aí os fundos imobiliários Na faixa de 20% O preço da cota Os fundos residenciais Na casa de 20% a 25% Isso claro Poxa Essa crise que está começando O que acontece? Ela não está ferindo os hospitais Os hospitais eles não vão quebrar Na verdade os hospitais Infelizmente estão sendo mais procurados Nessa crise Os fundos imobiliários residenciais As pessoas simplesmente Não automaticamente Vão deixar de morar Onde elas moram hoje Talvez Se se instalar uma crise econômica maior As pessoas comecem a morar Em outras residências Com um padrão mais baixo Ou por causa de demissão Ou porque Querem enxugar Os custos Etc e tal Isso é o que pode vir a acontecer Se tu estava na live de ontem Tu foca bem no que eu disse lá E probabilidade não importa O que importa é a possibilidade Das coisas acontecerem E a gente tem que estar preparado Para essas possibilidades Então o fundo De hospital O fundo residencial Eles não são tão afetados Aí a gente pega outros Lages corporativas O que são lages corporativas? São escritórios Esses são fundos que começam A ser mais afetados Por que? Poxa Se vier uma crise econômica Se instalar no país Aqui no Brasil O que que acontece? Muitas empresas Vão ter que enxugar O seu tamanho Elas enxugando O seu tamanho Poxa Uma empresa que alugava Um andar De um prédio Em São Paulo Por exemplo Poxa Eu quero enxugar Para meio andar E aí pode ocorrer Uma O que? Uma rescisão de contratos E aí diminui O rendimento mensal Dos fundos imobiliários Então por isso Eles caem mais Eles estão com uma queda Lages corporativas De 35% Mais ou menos Galpões logísticos Mais ou menos Uma queda de 30% E esse é um setor Muito interessante Quem assistiu Quem não assistiu Assiste Live 39 No meu canal no YouTube Coloca lá Live Hashtag 039 Vinicius Marinho Nessa live Eu ensino Exatamente o passo a passo Para analisar um fundo imobiliário Como analisar um fundo imobiliário Na prática E nessa live Eu comento Que os galpões logísticos São os fundos imobiliários Da minha preferência Por que Basicamente as empresas Elas podem enxugar O tamanho dos escritórios Podem né Faz sentido Ok Mas os estoques Elas tem que guardar Em algum lugar Pode ser que elas Produzam menos No longo prazo Mas geralmente Os aluguéis Quando as empresas Alugam Centros de distribuição Que é justamente O tipo de imóvel Que esse tipo De fundo imobiliário Tem São contratos De longo prazo Todo o estoque Está dentro Daquele local É muito mais danoso É muito mais danoso É muito mais penoso Na verdade Para a empresa Ela ter que E light Era todo o seu estoque De um centro Porque ela alugou Um outro centro E gera muito custo Muita logística Então esses Galpões logísticos Tem a minha preferência Um Pelo perfil De risco Ser menor Por mais que estejam Caindo 30% Na minha visão Caíram demais Caíram bastante Em relação Aos outros Tá E além disso A gente vê Um fortalecimento Não só agora Agora muito mais Mas um fortalecimento Contínuo Desde os anos 2000 Aí do e-commerce Do comércio eletrônico Quanto mais comércio Eletrônico Mais acontece o que Menos instalações físicas Para atendimento Para escritório E mais instalações físicas Para centro de distribuição Darian tem nas aulas Darian tem nas aulas Lá do programa O Darian está no programa Investidor sempre em alta Não precisa olhar no YouTube Tem lá no submódulo Dentro do módulo multiplicar Tem o submódulo Só de fundos imobiliários Aí pode assistir direto lá Tá Aí o que acontece Esse tipo de galpão logístico Ele tem a minha preferência Justamente por causa disso Por esse menor perfil de risco E maior previsibilidade Foca nisso O que você tem que focar agora Para investir em fundos imobiliários Previsibilidade de rendimento Previsibilidade de rendimento Previsibilidade de receita Poxa Quais são os fundos imobiliários Mais afetados por essa crise Hotéis Fundos de hotéis Peguei ali o único Fundo imobiliário de hotel Que eu considero Mais ou menos E ele Eu particularmente não invisto Mas ele teve uma queda De 50% no preço da cota Basicamente derreteu Caiu pela metade Caiu o dobro do que a média Dos fundos imobiliários Que foi de 26% Se a gente for pegar outros Fundos de shoppings Também caíram 50% Na média Alguns 40% Outros 57% Outros 45% Outros Mas ficou na média Entre 45% e 50% De queda Isso porque Justamente por causa Dessa peculiaridade Dessa crise O que que acontece Em toda crise econômica Em toda crise econômica Existe uma redução De pessoas circulando Nos shoppings E então É natural que Os preços Das cotas dos shoppings Dos fundos imobiliários De shopping Caiam Só que agora A gente está vendo Basicamente Um deserto Dentro dos shoppings Não tem ninguém Circulando lá Muitos fundos imobiliários De shopping Estão tendo que Isentar Ou diminuir O preço pago Pelo aluguel Lá das lojas Dentro do shopping Para as empresas Não quebrarem Para as lojas Não quebrarem Então a gente está vendo Uma redução muito grande Muito grande Na receita No quanto Os fundos imobiliários Perdão De shopping Recebem De dinheiro E isso vai refletir No rendimento Que o fundo imobiliário Vai entregar Para o investidor Para o cotista Então Qual é o cuidado especial Que eu tenho que ter agora Vários Fundos imobiliários De shopping Já anunciaram Que não vão distribuir Mais rendimento mensal Temporariamente Por quê? Porque a lei diz que Semestralmente Isso é o que está na lei Semestralmente O fundo imobiliário Ele tem que distribuir 95% Do que ele recebe Com aluguel Para os cotistas Aí Por conveniência Os fundos imobiliários Para atrair o investidor Que quer rendimento mensal O que ele faz? Ele distribui mensalmente Esses aluguéis Só que agora A gente está Em um cenário Diferente Em um cenário Em que existe Um menor recebimento Justamente De dinheiro Das lojas Pelo aluguel Daquele espaço No shopping Então Numa postura Muito boa Defensiva Dos fundos imobiliários A gente tem que entender Que a gente está investindo Com foco no longo prazo Então a gente tem que Olhar também Pelo lado De quem está na gestão Daquele negócio Que é uma ótima decisão Porque se o fundo imobiliário Continuar distribuindo Pode ser que Chegue um momento Que ele não tenha mais dinheiro Em caixa Se ele não tem mais dinheiro Em caixa Existe um risco Investindo em fundos imobiliários Quando a gente investe em ações A gente Poxa O máximo que eu posso perder É 100% Não tem como Por exemplo Eu fui lá Investir numa ação Ela faliu Ninguém vai bater aqui Na porta da minha casa E vai dizer assim Seu Vinícius Eu vim buscar o seu sofá Porque o senhor é acionista Da empresa XYZ E ela está com uma dívida Com o banco YWJ Isso não existe Agora Um fundo imobiliário Se ele fica sem dinheiro Os cotistas Podem ser chargados Chamados a Aportar mais dinheiro A aportar capital Que se chama Então Aí existe um risco E é por isso Que a gente se defende Como? Investindo somente Em fundos imobiliários Que tem uma maior Previsibilidade De receber dinheiro Daquelas empresas Que alugam os imóveis Do próprio fundo imobiliário Porque existe esse risco Poxa Alguma vez Isso já aconteceu Com muitos investidores Não Isso é um cenário caótico Isso é um cenário Extremamente caótico Mas lembra Onde que está meu foco? Na possibilidade As coisas podem vir a acontecer Não na probabilidade Então por exemplo Eu investir em fundos imobiliários De shoppings Agora É um tanto Arriscado Por quê? Quanto tempo os shoppings Vão ficar fechados? Quanto tempo vai durar Essa quarentena? Quantos meses? Será que não vai durar um ano? A gente não sabe A gente não tem como Prever o futuro Como a gente não tem como Prever o futuro A gente se prepara Para o que vier Então Como eu sei Que existe esse risco Eu não preciso Me expor A correr esse risco Eu não preciso Ser ganancioso A ponto de Poxa Eu quero pegar Essa porrada Desse fundo imobiliário Aqui Que ele caiu 40% E para ele voltar Para o 0 a 0 Ele tem que subir uns 80 Poxa Tu vai correr o risco De ser chamado A perder mais de 100 Para ganhar 80 Não faz muito sentido E para ganhar 80 Terei que voltar Para o estágio Para o patamar De janeiro Quando que a gente Vai voltar Para o patamar De janeiro Quando que a gente Vai voltar Tanto as ações Quanto os fundos imobiliários Para a mesma situação Para o mesmo patamar Lá de janeiro Está se falando aí Numa possibilidade Da economia americana Ter uma queda No PIB No produto interno Bruto Nesse trimestre O que é o PIB? É o quanto a economia Produz Mas uma queda De 40% De um trimestre Para o outro Isso Poxa Eu nunca vi isso Acontecer na história Uma queda de 40% Isso é um sinal Claro De que as coisas Não estão nada bem E a gente está achando Que as coisas Vão voltar ao normal Assim Da hora Do dia para a noite De uma hora para a outra As coisas não vão voltar Ao normal rápido A gente tem que entender isso Isso não é Poxa O Vinícius está Com o olhar apocalíptico Apocalíptico Aqui Difícil essa palavra Não Eu não estou com o olhar apocalíptico Eu estou com o olhar Da possibilidade É muito mais É nítido para a gente Que isso pode demorar Muito tempo Não necessariamente vá Mas que isso pode demorar A voltar para o mesmo patamar Que a gente estava lá em janeiro Então Poxa Eu correr um riscão Um grande risco a mais Em troca de uma rentabilidade Um pouco menor Sendo que nem a função Do fundo imobiliário Para um investidor sempre em alta É ter ganho de capital Ou seja Ter a valorização da cota Não faz muito sentido Onde que faz mais sentido? Antes disso Outros fundos imobiliários Setores mais afetados Agências bancárias E educação Por que? Agências bancárias Por que ele é muito afetado? Eu não estou dizendo Em termos da rentabilidade agora Eu estou dizendo Com o cenário da crise Por que é mais afetado? Algumas empresas Podem ter que enxugar Bancos Quando enxugam Eles fecham agências Simples assim Simples assim Agora Um imóvel preparado Para ser uma agência bancária Ele É muito difícil Uma outra empresa Vir querer pegar aquele imóvel Para readaptar todo ele Para usar para um outro segmento Vai ter que encontrar um outro banco Que querem instalar Uma agência bancária ali E isso é difícil de achar Que educação é a mesma coisa Mesma coisa Uma universidade Quando ela fecha as portas É muito difícil Vir outra universidade A não ser que seja Num grande centro Vir outra universidade Para ocupar aquele mesmo espaço Num intervalo de tempo pequeno Então vai ficar muito tempo O fundo imobiliário Tendo um baixo rendimento Só que eu tendo Uma baixa entrada de dinheiro Um baixo rendimento Se eu tenho contas a pagar Se eu tenho várias obrigações Tenha manutenção daquele imóvel Etc e tal É complicado Pode ser que O fundo imobiliário A gestão do fundo imobiliário Não tenha dinheiro em caixa Para suportar tudo isso Então esse tipo de setor Particularmente Estou por fora Estou olhando de longe Setor dos hotéis Agências bancárias Educação Setor de shoppings São setores mais arriscados A gente tem que entender isso Por quê? Qual é a diferença dessa crise? Não é apenas uma redução Na circulação das pessoas Nos shopping centers Por exemplo É simplesmente uma devastação Não tem ninguém no shopping Então não tem ninguém no shopping Os contratos Outra coisa Eu não te falei antes Isso aqui é muito importante Os contratos Que os fundos imobiliários De shopping Fazem com as lojas Lá dentro do shopping São diferentes Eles não são um contrato normal Por quê? Porque parte da previsão De receita Da previsão De quanto essas lojas Vão vender Fazem parte justamente Do que elas pagam De aluguel Para o fundo imobiliário Então Quanto melhor A economia do país Mais a economia está crescendo Mais o fundo imobiliário De shopping Ganha do rendimento De aluguel Certo? Do aluguel Das lojas Que estão instaladas lá Porque elas têm Uma previsão De faturamento maior Agora Quando as coisas Voltarem ao normal A gente está Numa situação Isso vai voltar ao normal Daqui um tempo A gente não sabe Quanto tempo Mas vai voltar Quando voltar ao normal Qual será que vai ser A previsão De vendas De faturamento Das empresas Vai ser alta Ou vai ser bem mais baixa? Vai ser bem mais baixa Certo? E sendo bem mais baixa O rendimento Naturalmente Dos shoppings Dos fundos imobiliários De shoppings Vai diminuir Com isso Diminuindo A gente ainda tem O risco Quanto tempo Isso vai durar E aí Depois que isso Acabar A gente ainda Tem que entender Que o rendimento Vai ser menor Do que é Normalmente Então por isso Que a gente tem Que ter muito cuidado Agência bancária Educação Os critérios Que eu falei É muito difícil Adaptar Os hospitais Eles não estão Sendo muito afetados Mas eu não coloco Um centavo Do meu dinheiro Em fundo imobiliário Do hospital Por quê? Se chega um hospital Fechar Poxa É muito difícil Achar um outro hospital Que querem se instalar Ali Naquele mesmo imóvel Então tem um alto risco Eu particularmente E tem minhas preferências Tem uma outra live Eu não vou lembrar O número agora Mas tem uma outra live No meu canal no YouTube Que é sobre Diversificação Em fundos imobiliários Lá eu mostro Os vários tipos Todos esses setores Quais tem a minha preferência Onde que o investidor Sempre em alta Foca mais Mas onde que tu precisa Focar Investindo em fundos imobiliários Agora? Recapitulando A pergunta lá Que o Que o Que me foi feita Anteontem E eu não respondi Passou batido Na consultoria gratuita É hora de entrar Nos fundos imobiliários Agora? Sim Para o investidor Sempre em alta Não existe essa história De agora é a hora Das ações Agora é a hora Do dólar Agora é a hora Do ouro Não existe isso Todo momento Se eu monto a minha magar Se eu estruturo A minha carteira De investimentos Com ações Dólar Ouro Fundos imobiliários E títulos públicos Eu posso investir A qualquer momento Eu posso começar A qualquer momento Porque eu estou assegurado Eu estou protegido Agora se eu quiser Poxa É hora de investir Somente em fundos imobiliários Aí não Aí nunca é hora De investir Somente em nada Poxa Ações caíram 90% É hora de investir Somente em ações? Também não Não quer dizer Não é porque caiu 90% Caiu de 100% Para 10% Que não vai cair De 10% para 1% Cai mais 90% Em cima dos 90% Isso é possível acontecer Então quando eu estou focado Em toda a minha carteira De investimentos Sim, é hora de investir Em fundo imobiliário Com certeza Sem dúvida Eu só tenho que ter Esse cuidado especial Qual o cuidado especial? Essa crise é diferente Por quê? Porque shoppings Principalmente Não tem ninguém No shopping Não é simplesmente Uma redução do consumo Não é simplesmente Uma redução Da circulação de pessoas É um completo marasmo Ninguém entra lá Então principalmente Fundo imobiliário De shopping Eu estou fora Onde que tem que estar O meu foco agora Na hora de investir Em fundos imobiliários? Primeiro Ganho de renda Eu tenho que focar Em ter ganho de renda A gente consegue ver Lá nessa live 39 Que eu até comentei Que eu mostro Como analisar Passo a passo Na prática Os fundos imobiliários Eu mostro Quais são os indicadores Que a gente tem que analisar Os indicadores Inclusive de rendimento Anual De rendimento mensal Para a gente ver Se está rendendo bem aquilo E aí Onde que eu tenho que focar? No meu ganho de renda Na rentabilidade mensal Que eu posso ter com aquilo Só que eu não posso ser Em site aqui Eu não posso ser ingênuo A ponto de Eu ir lá Analisar um fundo imobiliário Por exemplo De shopping E acreditar que a rentabilidade Que ele estava tendo Ele vai continuar tendo Por quê? Porque ele está parado agora Ele está perdoando Alguns pagamentos De aluguel De algumas empresas Quando a situação Voltar ao normal Naturalmente É muito provável Muito possível Que vai ter uma revisão Nesse preço dos aluguéis Vai ter uma diluição E pagar em mais vezes Então esse rendimento Tende a cair Então não adianta eu olhar Para os fundos de shopping Achando que eles vão continuar Com a mesma rentabilidade De antes Mas existem outros Fundos imobiliários Principalmente um que eu gosto O setor que eu mais gosto Que é o de galpões logísticos Que estão com uma rentabilidade Chegando ao dobro Da rentabilidade Da renda fixa Aí se torna atrativo E como que eu posso Ter mais assertividade Como que eu posso Ter mais certeza Na hora de eu escolher O fundo imobiliário Usando lá Eu mostro com a tela do computador Na tela do meu computador Como analisar o fundo imobiliário Nessa Live 39 E lá nesse site Onde eu analiso Eu consigo ver Qual é a empresa que aluga Por exemplo O galpão logístico O centro de distribuição Daquele fundo imobiliário Eu consigo ver Se as lojas render Eu consigo ver Se é a Magazine Luiza Etc Se eu for analisar Um fundo de lais corporativas Eu consigo ir lá E eu ver justamente Qual é a empresa Que está alugando O andar daquele prédio lá Para ser o seu escritório Aí mais do que eu analisar Só o fundo imobiliário É interessante eu fazer o que? Olha só Eu estou com o olho lá na frente É interessante eu analisar A empresa Se essa empresa tem ações na bolsa Eu vou analisar essa empresa Vamos ver como é que está essa empresa Será que ela não está mal das pernas? Será que ela não pode vir a quebrar? Vir a falir? Porque não adianta nada O fundo imobiliário está ok Só que as empresas Que alugam os imóveis do fundo Elas enfrentarem problemas Que elas uma hora vão chegar E dizer assim Vou rescindir o contrato E eu não vou mais alugar esse imóvel Vou fazer uma rescisão Vou pagar a multa Só que aí não adianta nada O fundo imobiliário vai receber a multa Mas vai ficar com aquele imóvel parado E no estágio de crise Quem vai querer alugar grandes imóveis Então eu preciso analisar Não só o fundo imobiliário Mas é interessante Quem está com o olho lá na frente Analisar também a ação A empresa que está alugando os imóveis Naquele fundo imobiliário Certo? E aí eu foco onde? Em quanto eu vou ter de ganho de renda Na minha rentabilidade Quanto que eu vou ter de rendimento Pingando na minha conta Isso eu explico como fazer lá na Live39 Aqui eu estou até dando os passos Os cuidados especiais Na hora de tu analisar E aí o que eu vou fazer agora Mais do que nunca Eu vou diversificar bem os meus fundos imobiliários Tanto em fundos imobiliários diferentes Quanto em setores Quanto em setores Quem sabe agora Um fundo imobiliário que eu não gosto muito Um setor que é o residencial Mas quem sabe agora Se o rendimento mensal tiver atrativo É um setor interessante Para se investir Quem sabe agora Esse seja um setor interessante Por quê? Porque a gente tem que ter uma postura mais defensiva O nosso foco é no ganho de renda É no ganho de renda Isso que importa Não é a cota O quanto vai variar o preço da cota Então olhando no ganho de renda Poxa Eu vou focar hoje Onde? Galpões logísticos Residencial pode vir a ser interessante E aí vou focar em shopping Que era um que particularmente Eu gosto nos momentos de crescimento econômico Agora nesse momento Com base nessa crise Faz sentido eu focar agora? É complexo por causa de todas essas questões Que eu já falei antes Então foca no ganho de renda Diversifica bem E mais do que analisar o fundo imobiliário Analisa a empresa que está alugando Esse imóvel do fundo imobiliário A maioria delas São empresas grandes Empresas que tem ações Na bolsa de valores Então eu vou lá e analiso a ação Vinícius, como que eu faço Para analisar uma ação? Live 005 no meu canal no YouTube Opa Luciano, boa noite Live 005 no meu canal no YouTube Coloca lá Live 005 Hashtag 005 Vinícius Marinho Tu vai encontrar lá Analisa o fundo imobiliário Conforme a live 39 E depois pega a live 005 E aí tu vai conseguir tomar Tua decisão bem feita Só que lembra Não adianta olhar a rentabilidade Dos shoppings nos últimos 12 meses A coisa vai ser diferente Daqui para frente Certo? Bruno Almeida Muito bem explicado Poxa, que bom Como vão estar os nomes Desses fundos na hora de investir? Pergunta do Marcos Como que estão os nomes? Na verdade tudo é negociado por código Quando eu vou investir em uma ação É um código de Quatro letras E um ou dois números Com fundos imobiliários É a mesma coisa Eu explico isso com detalhes Na live 39 Tá? Onde eu explico como analisar Um fundo imobiliário Basicamente eu vou entrar num site Nesse site onde eu faço A minha análise Lá vai estar Eu consigo enxergar Eu mostro tanto esse site Quanto eu mostro o próprio site Da Bolsa de Valores Onde tem listado o nome E o código de negociação Que é como A maneira como eu encontro Lá na hora de eu investir O meu próprio dinheiro Certo gente? Então tá Só relembrando Ainda tem poucas vagas Para o programa investidor Sempre em alta Quem quiser Garantia sua Quem quiser conhecer Todo detalhamento Desse meu programa De acompanhamento Onde aqui O Marcos já está dentro Onde o Bruno já está dentro Onde o Emerson está dentro Onde a Carolina está dentro Onde tem muita gente Que está ao vivo aqui com a gente Já está dentro Quiser saber todos os detalhes Poxa O que eu ganho O que eu tenho direito Nesses dois anos de acompanhamento Nos encontros ao vivo Quais são os dez presentes Que eu estou dando para essa turma Como funciona Essa tal de garantia Incondicional Que tu faz questão De dar para todas as turmas Tem um vídeo O Gustavo também Já está dentro Tem um vídeo Que tu pode acessar Clicando no link Que está no meu perfil Aqui no Instagram Certo? Clica nesse link O Erivan também já está aí Tem um link No meu perfil Clica nele Tu vai cair em uma página Onde tem um vídeo Onde eu explico todos os detalhes Eu abro turmas poucas vezes por ano Ano passado eu abri O Stefano também Eu abri três vezes Certo? Três turmas E não sei quantas turmas Eu vou abrir esse ano Então aproveita essa oportunidade Se tu tem interesse Em ter o meu acompanhamento pessoal Por dois anos Contigo lado a lado Para te levar do zero Ou de onde tu está hoje Até se tornar um investidor Sempre em alta Clica no link Que está no meu perfil E saiba todos os detalhes Se tiver alguma dúvida Tem um chat de suporte Na página Só clicar lá Mandar tuas dúvidas E perguntas Que a gente vai te encaminhar E te atender Da melhor maneira possível Certo? Acha que é momento De iniciar ou aguardar Até final de abril Onde teremos um parâmetro Melhor do mercado José Nós nunca teremos Na vida Na história Um parâmetro melhor do mercado Sempre é uma incerteza Tá bom? A gente tem uma sensação De controle Mas Volta no início dessa live Eu vou deixar ela salva aqui Tá? E lá eu explico Por que que sempre Alguns minutos antes Por que que sempre É momento De eu começar a investir Se eu tiver focado No método Se eu estruturar Minha carteira de investimentos Como um todo Tá? Mas não Não nutra O quanto antes Eu já nutri esse tipo De sensação Sensação de controle Tira isso fora Afasta isso de ti O quanto antes A gente não tem controle De nada A todo momento Vem Acontecem Coisas incertas Que geram crises De uma hora pra outra E aí de uma hora pra outra Às vezes passa anos A bolsa volta a subir Os fundos imobiliários Voltam a subir A gente nunca sabe Quando voltou mesmo a subir Ou só tá subindo Depois vai ter uma longa queda De novo Então a gente não tem controle Sobre nada Tá? Quando é hora de começar É hoje Se tu não começou Ontem É hoje Se tu não começou Hoje É amanhã Pô amanhã não dá Amanhã é sábado Segunda-feira Próximo dia útil Certo? Agora Saiba o que tu tá fazendo Saiba cada passo Que tu tá dando Tem que ter uma trilha Tem que ter um caminho Porque aí tu sabe Pra onde tu vai Se tu ficar Poxa eu vou fazer isso Aquilo Depois eu testo lá Poxa aí tu vai dar Um passo pra frente Um pro lado Um pra trás Um pro outro E aí tu vai ficar Sempre no mesmo lugar Se não perder muito dinheiro Testando coisa Que não vai fazer sentido Pra ti Tá? Então a gente nunca tem controle Tudo é incerto Quando a gente olha pra frente Absolutamente tudo Sempre é a hora De começar a investir Mas fazendo O que tem que ser feito Certo gente? Um grande abraço E até mais